Deixe de lá, de baixo astral, pega a cabeça, enfrente o mal, que agindo assim, será vital, para o teu coração, é quem encanta experiência, se aprende uma lição, eu já sofri por amar assim, me dediquei, mas foi tudo em vão, pra que se lamentar, sem sua vida, pode encontrar, quem te ame, com toda força e amor, e assim, suco mirado, tem que lutar, não se amare, só se entregar, pra quem te merecer, não estou dando, só comendo, como ditado, o meu conselho é pra te ver, feliz, tem que lutar, tem que lutar, não se abater, só se entregar, pra quem te merecer, não estou dando, só comendo, como ditado diz, o meu conselho é pra te ver, feliz, o meu conselho é pra te ver, feliz, com o meu conselho é pra te ver, feliz, com o meu conselho é pra te ver, feliz, Viver, feliz, 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 Viver, ver mais uma paixão Morrer, outra vez assim Mais um conto final, tente mais uma história O que vale nessa pra depois me perder Meu amor, posso herói, leva fama sem glória Glória meu, meu que os olhos enxergam o coração não vê Não vê talvez por ter medo da dor Coração tem o mal, é mão de amor Eu não quero outro beijo maldade, esse amado, esse amado sabor Não vou mais me perder entre os braços do abraço Que quem não me quis, assim como eu já fiz Porque isso não é ser feliz Que quem não me quis, assim como eu já fiz Porque isso não é ser feliz Eu já não poderia viver Muito bom!